Água de vagabundo é o uísque Red Bull Hoje ano te vou colar na zona sul Com a nota azul pra poder comprar o verde Eu vou pegar todas as mulheres que se vendem Eu admito que eu tô viciado Sou favelado, quase que eu fiquei trancado No baseado tá chapado, tudo pode acontecer Você sabe, tudo pode acontecer A noite apareceu, vigiu quantos que morreu Na favela correria, matar um amigo meu Não passa batida aqui, a maldade reina aqui Quer ter jacaré na blusa, mas quem se vende é puta Essa porra não é disputa, se liga na sua conduta Não abaixo minha cabeça pra nenhum filho da puta Amor é só de banho Você tem que me entender Vai passar no sofrimento pra poder se aprender Vou fazer dinheiro, vamos ficar rico Pode acreditar que vamos ficar milionário Vou fazer dinheiro, vamos ficar rico Pode acreditar que vamos ficar milionário Meu relógio de ouro vai chamando atenção Quando pensa que não, abalece o coração Tamo junto e misturado Em plena segunda-feira Tamo de nave do ano Tamo fazendo besteira Quer ficar do meu lado Para ter tudo mais fácil Mulher, toma cuidado com esse lance de bandido Água de vagabundo É o uísque Red Bull Pra quem não gosta de mim Bono vai tomando Dá-se furo no bululô Vê se parar de perreco Mano fica no seu canto Que o juto ficando quieto Mandando no papo reto Nós é filho do gueto Viemos do futuro Pra poder fazer sucesso Água de vagabundo É o uísque Red Bull Hoje a noite Vou colar na zona sul Com a nota azul Pra poder comprar o verde Eu vou pegar todas as mulheres que se vendem Eu admito Que eu tô viciado Sou favelado Quase que eu fiquei trancado No baseado Tá chapado Tudo pode acontecer Você sabe Tudo pode acontecer Passa por mim aqui Vem, vem Pode vir Gosta com a tatuagem Tá na hora sim Vai lá Ótimo Tchau 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 Tchau